Pra você que tá procurando aquele pê-treino pra te dar foca e energia na medida certa e fazer aquele treinão, clica aqui no link e garanta as melhores ofertas e as melhores promoções aqui no site da Integral Médica. Chilapinha pra Fran, fazer umas três refeições pra ela. Temos o arroz aqui, aí vê se ficou padrão igual de vocês? Não. Hã? Não. Não tá bem longe de você. Então, acho que desde quando eu fui morar sozinho, eu tinha que aprender a cozinhar, né? Mas é da mãe, da mãe, da família, não é verdade? Boa. E a Fran sempre gostou que eu fizesse, então cada vez tinha que estar melhor, né? Como atleta, primeiramente acreditar no meu potencial, acreditar em mim. Eu tento sempre focar no meu objetivo, porque coisas momentâneas elas vão passar, mas o resultado final não. Então, assim, eu sempre falo, se agarra no teu alvo, é isso que vai te fazer dar cada pequeno passo, porque esses pequenos passos é que te levam nesse final que você quer e nesse objetivo. Então, eu acho que é isso, é seguir firme, independente. Vão aparecer muitas coisas durante a preparação, coisas muito difíceis, coisas nem tanto. Então, assim, é saber que aquilo vai passar. Mas se você deixar tudo aquele momento, aquelas coisas te impedirem de fazer o que você precisa fazer, com certeza você vai acabar frustrado por não realizar aquilo que você quer, né? Eu gosto muito de uma frase que fala, o tempo não volta. O que volta é a vontade de voltar no tempo. Então, eu aproveito cada dia, cada minuto, cada treino, cada cardio para dar o meu melhor, para saber que na hora que eu estiver no palco, eu falo, eu entreguei-me 100%. E agora, hora da segunda refeição? Segunda refeição, a primeira foi panqueca. Eu costumo fazer as minhas refeições muito parecidas com os que eu já estava fazendo. O William está fazendo tilápia e arroz. Hoje é bem menos carbo. Onde eu tive duas de arroz que foram 100 gramas de cada uma. Agora, uma de 70 antes do treino e a outra de pós-treino, 50 gramas de arroz. E a tilápia se mantém, 100, 120, né? A gente está, aquela coisa, segurando o volume, né? Não estamos zerando o carbo, não zeramos nenhum dia. Mas a gente está baixando para conseguir ainda mais esse condicionamento que a gente quer, mantendo esse volume que a gente conquistou também, né? Ai, essa preparação foi, assim, muito desafiadora. Porque foram três treinos de membros inferiores e dois com foco de quadríceps. Então, assim, foi muito desgastante. Foi muito difícil. Tinha as vezes que eu falava, caramba, nossa, as articulações já estavam doendo. E eu ia para o cardio para tentar melhorar. Então, assim, é aquela coisa, é fazer o que tem que ser feito, né? Então, essa preparação, com certeza, esse espaço curto de tempo foi, assim, muito desafiador. Mas foi o suficiente para trazer evolução, né? Eu falo que um protocolo bem feito com profissionais que te conhecem de verdade faz toda a diferença, né? Eu sou uma atleta que se falar, você vai ter que comer isso, eu como. Se tiver que treinar, todo dia a perna eu treino. Se tiver que fazer três, quatro cardios, eu vou fazer. Então, assim, eu sou uma atleta que faz o que tem que ser feito. Acho que é por isso que eu sempre entrego evolução. Entrego sempre o meu melhor, porque eu não aceito vir para o palco e não trazer o meu melhor. Hoje eu acordei, já cheguei no meu barril. Falei, amor, dá uma olhada nesse abdômen. Agora veio. Nossa, estava rasgado, estava... Ontem eu fiz, depois do treino, estava bem cansada, eu comi. E eu deixei para fazer o meu cardio bem perto de dormir, porque eu também ia fazer a minha última refeição ali, né? Então, eu fiz o último cardio ontem, hoje de manhã eu fiz de volta. Então, o físico, assim, responde muito rápido nessa reta final, que você está ali, né? Com aquelas últimas energias ali, aquela última gordurinha que o corpo está segurando. Mas tinha uma hora que ele falava, puta, não dá mais a segurar. Então, assim, hoje eu fiz com a corno muito mais condicionado, está muito foda, estou muito feliz. E a gente vai melhorando, com certeza vai melhorando ainda mais até o dia do campeonato. Não. Mas dessa parte, meu marido fazia muito bem. E assim, sempre fresquinho é totalmente diferente, né? De você comer comida congelada, por exemplo. Meu Deus, é o falão. Eu nunca seria atleta que eu sou se não fosse o apoio do meu marido, se não fosse ele estar comigo nas preparações. Faz toda a diferença, né? Eu falo que o William, ele é o meu equilíbrio, porque quem vive imerso no bodybuilding, sabe como que é. É difícil. Então, quando você tem uma pessoa que te traz esse equilíbrio para a tua vida, é muito bom. Eu falo que o segredo está no equilíbrio, né? E a família, para mim, é... Meus filhos não estão aqui nesse campeonato, mas... Mas, assim, é aquela coisa, a gente está aqui, mas... A gente sabe que... Eu sei o quanto eles estão em casa, torcendo pela mãe, estão ali acompanhando cada detalhe, toda hora eu estou ligando. Mas, eu falo que se você tem um familiar que atleta apoie, porque a gente sem esse apoio é difícil. Eu não sei como seria, assim, mas deve ser praticamente impossível você conseguir entregar o seu melhor físico e mental sem o apoio da família. Estar aqui sozinha, por exemplo, eu não consigo imaginar eu estar aqui sozinha, né? Eu não sei, é aquela coisa, mãe é tipo assim, um filho, é o coração batendo fora do corpo, sabe? Você não vê como algo separado, você vê como algo é você. Eu vejo, olho para os meus filhos e falo, não é algo separado de mim, é eu. Então, assim, a dor que eles sentem, é a dor que eu sinto, a alegria que eles sentem quando eu realizo alguma coisa, é a alegria que eu sinto. Então, tipo, é... É por isso que, às vezes, eu não entendo o abandono de um pai, de uma mãe. Eu não consigo entender, porque, assim, filho é algo que... É um ego. Esse ego é muito forte, é difícil de explicar. E, assim, eu acho que quem mais perde não são os filhos, são os próprios pais, quando se afastam dos filhos. Porque eu aprendo todos os dias com meus filhos, eu evoluo. Então, assim, eu perderia muito. Talvez, eles sim, mas eu perderia muito mais. De não estar perto deles, de não viver. Eu falo até para eles, eu falo, aproveita, porque está passando rápido. Aproveita a tua idade, não queira acelerar. Giovana, a mesma coisa, ela fez 15 anos agora, e é para ela estar tudo certo. Ela não quer atropelar as coisas, ela sabe que tem que dar tempo ao tempo, cada coisa tem que ser um momento. E ela fala, mãe, eu nem me preocupo com isso. Meu filho, a mesma coisa, o Gabriel vai fazer 12 anos agora, ele é uma criança. Ele é uma criança de tudo. Então, tipo assim, não tem que acelerar o tempo, ele tem que viver no tempo certo. Eu acho que é isso. Vamos lá. Bora. Estamos indo buscar o Vitor Chaves e o Vini. O Vitor Chaves vai treinar com o Salles. Eu vou treinar com o Vini, já estou acostumado a treinar com o Vini. Então, eu já vi finalizações que o Capial esteve presente, já vi finalizações que o Salles esteve presente. Então, eu tenho uma boa comunicação com os dois e vou acompanhar ele ali. Então, nessa reta final, não é bom fazer muita mudança. Não é bom manter o que ele já está acostumado a fazer em relação a treino, em relação a dieta. Não é bom a gente ficar dando muito pitaco. Eu vou só passando o feedback ali, trocando ideia com o Salles e com o que eu acho, do que perto das outras preparações que a gente já fez. E depois a gente vai fazer um treinão, né? Depois dos dois treinarem, eu e o Bruno a gente vai treinar hoje é peito e tríceps. Peito e tríceps. Para colocar essas 5 mil calorias no músculo que o bicho é o... Boa tarde. Boa tarde. Bora? Vambora. Cadê o Vini? Bora, bonitão. E o pior é que o Vini estava dormindo, nossa, mano, apagadaço lá, velho. Acho que ele começou a comer hoje. É mais que eu estava doido de zero cargo. Pergunta para esse bicho como foi que eu fiquei. Mesma coisa lá da situação que eu apaguei e vocês queriam me acordar. Mano, eu comi, eu não consegui nem botar a marmita de novo no lugar. Eu só fui jogar aqui e do jeito que eu terminei lá eu fiquei até o momento de tu mandar mensagem. Pergunta para o Vitinho, eu ronquei, para onde eu virava eu dormia. Eu falei, mano, é muito ruim ficar sem cabo e tu botar aqui o corpo não funciona. de mim tá certo? Tá cansado? Muito cansado? Ontem eu tava. Hoje, na primeira força que eu fiz, não foi igual ontem, mas hoje eu comi cabo. Eu dava dois dias de zero cabo, mas vamos ver como é que vai ser. Tipo assim, quando eu tava lá umas duas semanas antes de eu vir, eu tava naquele nível que eu fazia força os primeiros dois, três exercícios, um quarto já. Depois ia embora. Já ia embora. Você tava usando um exercício livre ou uma máquina? Eu tava fazendo pelo menos dois livros em cada exercício. Só que como foi baixando o nível, tipo agora. Nesse treino de costas eu tinha remada curvada. Tive que tirar porque o rendimento não tava indo. Então, hoje vamos só de máquina, qualquer coisa, vamos só de máquina. Porque é isso que eu ia perguntar. Se tivesse mantendo curvada, eu ia manter a curvada, mesmo na última semana. Mas a gente vai pra máquina e daí explora um pouco mais. Bom que dá pra judiar um pouco mais. No livre, no livre é difícil. Vamos lá embaixo. Lá embaixo. Vamos mais. Vamos mais. Quero mais duas dessas. Mais uma. Mais uma. Lá embaixo. Espada. Isso. 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 Lá embaixo. Isso. Lá embaixo. Lá embaixo. Vamos mais. Vamos. Vamos. Mais uma. 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 mais uma dessa mata lá embaixo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.